O que você está fazendo aqui, seu louco? Se alguém te pega, o meu pai vai te ver. Vou dizer uma coisa grave, Flora. Eu não teria vindo aqui se não fosse urgente. Olha que nada, nada justifica. Nenhuma urgência, nada. O DVD sumiu, Flora. O DVD? O DVD do Salvatore? Mas como sumiu? Não sei, entraram na minha casa e roubaram o caramba. Mas eu não acredito, Dodd. Mas você é mesmo uma preciosidade. Você grava um DVD para me incriminar, para me chantagear. Você perde o DVD e ainda tem coragem, a cara de pau, devia até aqui e chorar a pitanga para mim. O que me impede de te matar, Dodd? O que me impede de acabar com a sua raça agora mesmo? Ah, Flora, você acha que eu não teria vindo até aqui se eu não tivesse protegido? Sinceramente, você acha que eu ia entrar na tua linha de fogo se eu não tivesse uma copa de... Olha, desliga, pelo amor de Deus. Vim até aqui, porque se alguém pegar esse DVD, a gente está ferrado. Se ele cair em mãos errados, a gente está ferrado. Então, a gente tem que se unir. Unir forças. Para evitar isso. Enquanto é tempo. Olha, eu acho que esse não é o momento para vocês dois brigarem, tá bom? O negócio é saber quem roubou esse DVD. Mas é claro que foi a tal, Manu. Não foi, Manu. Alguém pulou o muro da minha casa e pegou o DVD. Meu Rottweiler mordeu essa pessoa. Mas só que eu não consegui saber quem. Ela foi embora. Não consegui descobrir por que o sistema de segurança da minha casa ainda não está instalando. Meu Deus, mas era só o que me faltava!